Essa fama de ruim que você tem, ninguém ganha fazendo coisa boa Não conheço no mundo outra pessoa que não sirva pra nada pra alguém Só você por aqui, mas ninguém lamento dizer que já sabia Que não tem quem suporta essa mania de pensar que é gente de valor Seu respeito de médio cantador chega ao fim com a minha cantoria Se eu chamar pra cantar sabedoria no primeiro revém que você para Nenhum grão de areia do Saara é menor do que sua cantoria Você nunca tentou, mas deveria desistir de querer gravar CD Eu não vejo pra quem, nem pra que, se não tem comprador pra que gravar Deixe isso pra mim que sei cantar e sou mais cantador do que você Com você eu desgracei um DVD, apanhar pra mudar você precisa Se tentarem me bater, levam a pisa e eu dou que eu não dando tem que entender Ninguém bate em ninguém sem ter com que, só não sabe quem tem falha mental Você tem que ser menos animal e deixar de cantar despreparado Que o lugar de jumento é no cercado e de burro de cela é no curral Você quer se dar bem, mas se dar mal toda vez que duela do meu lado Só você não dá fé que está cansado pra cantar competindo em festival A potência do seu material não me deixa vencido e indeciso Você diz que é rei do improviso, mas tem muitos cantando em sua frente Você é submisso a tanta gente que se Deus for contar perde o juízo E se você tem do prejuízo numa banca vendendo uma caixeira E deixou pra viver de feira em feira sem saber fazer verso de improviso Nunca mais vi você sem andar liso e fazer cantoria de favor A vazante perdeu um plantador que deixou a enxada pra cantar Esse doido acabou de endoidar pelejando pra ser um cantador Repetiste o palé, mas sem valor não tem como passar ninguém pra trás Se tentar me vencer apanha mais que pandeiro na mão de embolador Seja esperto, se livre por favor desse aperto de boca de curtiço Lhe vencer é meu único compromisso e as lições que vou dar eu sei de bom Não queria provar que sou melhor, mas não posso voltar sem fazer isso Nem com força ou maligna de feitiço, seu repente supera o verso meu Você tem que saber que o grito seu é mais baixo porque é submisso Cantoria por ser um compromisso, quem não faz o dever sai da arena Você ganha pra quem você ordena, mas pra mim eu aviso que não ganha Se você duvidar que não apanha, bato tanto em você que o cão tem pena